Celina, eu soube que me procurou ontem, mas me parece tão nervosa. Diga, o que há? Aninha, eu vim te causar uma decepção. Amanhã, Guilherme. Amanhã. É, meu amigo, você é que é feliz. Tivemos um dia maravilhoso, passeamos, vimos o mar. Sansão, eu não pude te levar, eu já te falei. Mas depois que eu me casar com a Ana Francisca, você vai ter também todas as chances com a Milady. E você vai morar com a Ana Francisca, Danilo? Inicialmente, sim, né? Porque a minha tia odeia a Ana Francisca, mas isso é por pouco tempo, viu? Porque olha, Guilherme, eu não quero nem um vintém da herança que ela recebeu. E além do mais, os meus pais estão vindo pra cá e eu vou começar a administrar os negócios da família. Trabalhar. Danilo, você vai até trabalhar. Olha, eu quero ser um bom marido, eu quero ter muitos filhos, eu quero ser um pai verdadeiro pro Tumico. Eu gosto daquele garoto. É, minha vida vai mudar. Minha vida vai mudar. Olha. Olha que ele chegou. Que que é isso? Mamãe? Achou que não veríamos pro seu casamento, filhinho. Você é o nosso filho único. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas você... A vovó morreu. Ah, não! Não riu. Nós não viemos outra vez porque ela não estava muito bem. Você se lembra? Mas se você estivesse me avisado, eu teria ido até a estação buscar você. Eu precisava, meu filho. Eu não precisava. Mas está tão magrinho. Não está. Bárbara, ele não tem se alimentado bem. Mas aqui a comida é da melhor qualidade. Agora, eu não sei depois o que casar. Ah, Elvira, se soubesse a nora que vai ter. E aí, se não vamos falar da minha noiva agora, né? Não estou falando mal, que culpa eu tenho. Elvira, o seu filho vai se casar com uma golpista. Golpista? Danilo. Tia, mais uma palavra e eu nunca mais vou falar com a senhora. Ouviu bem? Nunca mais. Olha, a pai, a mãe, a Ana Francisca é um anjo. Vocês vão adorar a nora que vocês vão ter. Foi isso que eu soube, Aninha. O prefeito, o delegado e o meu marido, o Conde, se uniram. E a Jezebel faz ou fazia parte desse plano. Plano. É. Um plano, sim. E o Danilo ficou encarregado de te reconquistar. De casar com você. E com o casamento, você desistiria de vender a fábrica. Mas eu já desisti. Então, Aninha. Depois, você daria o cargo de diretora da fábrica para a Jezebel. Daria dinheiro para a campanha do prefeito. Voltaria a depositar o dinheiro da fábrica no banco da cidade. E tiraria o depósito de lixo de perto dos terrenos do delegado. Eu não posso acreditar. Aninha. Quantas vezes no passado o Danilo te enganou? Te fez promessas? Quantas vezes, Aninha? Será que ele sabia do plano? Celina. Ele até me deu essa tiara para eu usar no casamento. Ele me falou coisas de amor. Aninha. Eu não queria te ver infeliz. Você é minha melhor amiga. Sempre me ajudou. Mas eu vivo naquela casa. Naquele ninho de cobras. E fiquei sabendo de tudo. Celina. Eu preciso ter certeza.